O Cadocicoc, com deporte. A Soccer Legends Academy, o Cadocicoc, com deporte. A Soccer Legends Academy é o trecho de setembro. O Cadocicoc, com deporte do Cadocicoc. O Cadocicoc, com deporte. O Cadocicoc, com deporte. O Cadocicoc, com deporte. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito difícil. Eu acho que a gente vai para o país, e a gente vai para o ano passado. Nós começamos com um camp de sombra, com um exito rotundo, e a gente vai para o time. Então, eu fiz uma pergunta, e a pergunta que eu tenho que fazer, quando eu não sei como eu, e por esse motivo, eu tenho que fazer uma coisa mais positiva. Então, eu vou fazer positivo. E você tem muito tempo, quando você tem mais de futebol? O que é? Sim, nós estamos com 3 ou 4 anos, mais pequenos. E nós estamos com 3 ou 4 anos. Então, o candidato é grande. Mas nós estamos com o treino de grupos de trein. E o torno é um processo naturalmente. Então, são 3 ou 4 anos. Então, o começo do futebol. Então, eu tenho um tempo para o tempo. Então, eu tenho um momento para o tempo. E eu tenho um tempo para o tempo que eu gostaria. Então, eu tenho um tempo para o tempo para o tempo. Então, é muito bom. Então, você tem um tempo para o tempo para o tempo para o tempo para o tempo. Sim, sim, sim. Nós começamos na torno de RCA. Mas depois tivemos uma Então, eu tenho que fazer isso. Eu quero fazer o que eu sou amigas. Eu tenho um nível alto em Aruba. Eu quero fazer disciplina. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer o que eu sou docentes. Então, eu quero fazer isso. Eu quero fazer o futebol. Eu quero fazer parte do que eu tenho como hobby também. Eu me ganhei isso aí. Eu me conheci o último ano e... Eu me conheci o C4. E eu depois... O segundo C3 e a faculdade de pedidociação. Eu tenho bastante cifras. Depois, eu tenho um docentes. Eu acho que o C2 me conhece... Eu me conheci. É porque eu me conheci. Eu tenho aquela citação. Eu tenho um convidado para o curso. Então, o próximo passo é o TAC2. E com um doscento mês da parte positiva? Sim, sim, não é seguro. Não é um estresse para sempre. É uma base essencial para a juventude. É uma disciplina mais importante para chegar ao longo da vida, e não só no futebol. A Aruba Bank, o banco de vegano, tem que informar que o dia não está passando, faltam 155 dias para a abertura oficial. E não lupirá. Hoje é o TAC2. O programa Rio 2016. Não é da sua vez de notícias. Não perdi, é interessante. Pronto? Pronto. 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 O nosso base é o TAC2. O time 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 é o TAC3. O tempo é o TAC2. O time é o TAC3. O tempo é o TAC3. O tempo é o TAC3. É o tempo é o TAC2. Diz, ele explica sobre mim. Que dependente vai ver o show com o França da Dona de Rio 2016. Tremendo. Nós temos uma pausa comercial. O dia é tirado. Nós não contamos mais. Assurto sim.